Treme, 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 treme Música bacana, bacana Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Os caras de pau já vai ter tuba Eu vou te procurar onde você está Atende o celular, atende o celular Eu vou te procurar onde você está Atende o celular, atende o celular homem Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tuxaua com o DJ Daniel Não perturba, não perturba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Os caras de pau já vai ter tuba Eu vou te procurar onde você está Atende o celular Atende o celular, atende o celular Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba Os caras de pau já vai ter tuba Os caras de pau já vai ter tuba